Fiz uma casinha de saber Tenho um lindo pé de ver E uma rede pra você descansar Na varanda da plaveira, cachoeira Banhando as palmeiras com águas cristalinas Hoje mesmo vou levar você pra ver Nossa casa de saber Lá no alto da colina Vamos lá pra ver o nosso ranchinho Plantei flores no caminho Pra enfeitar sua chegada Deixei minha viola preparada Pra te fazer serenada Minhas noites têm morada Na varanda da plaveira, cachoeira Banhando as palmeiras com águas cristalinas Hoje mesmo vou levar você pra ver Nossa casa de saber Lá no alto da colina Vamos lá pra ver o nosso ranchinho Plantei flores no caminho Pra enfeitar sua chegada Deixei minha viola preparada Pra te fazer serenada Nas noites têm morada Nas noites têm morada Nas noites têm morada Salmo noites têm morada Mas não sepl praticamente Parr皮iriri deixa